Agora o esporte. Fábio Carilli é o novo técnico do Corinthians. O timão oficializou o retorno do treinador na tarde desta sexta-feira. O anúncio foi feito por meio de um aplicativo de mensagens. Um número disponibilizado aos torcedores nas redes sociais para que eles pudessem receber uma notícia. Quando enviavam a mensagem, eram respondidos com a confirmação do retorno do técnico. O Carilli volta ao Corinthians após seis meses. Ele deixou o Alvinegro para dirigir o Alueda da Arábia Saudita. Aos 45 anos, o comandante tinha dois anos de contrato com o Sauditas, mas resolveu interromper o vínculo e retornar ao time paulista, onde iniciou a carreira como treinador. Na primeira passagem, entre 2017 e metade de 2018, Carilli venceu dois campeonatos paulistas e um brasileirão pela equipe. Para tirá-lo do Alueda, o Corinthians pagou uma multa de cerca de três milhões de reais.